Aô moçada, amante da dança country, vocês gostam de dança? Então entrem no meu canal, se inscrevam no canal do Youtube, o Ario Oliveira, lá você vai encontrar muitos vídeos de dança country, vou fazer uma palhinha para você aqui agora, venha para o mundo country dance! Transcrição e Legendas por QTSS Gostou? Então venha, te convido a entrar nessa dança! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON